Olá galera, tudo bem com vocês? Fazendo esse vídeo aqui para dividir a felicidade Vocês são os responsáveis também por estes momentos, por esta felicidade Hoje desde 5 horas da manhã estou mexendo aqui e o progresso está chegando O progresso está chegando Olha aqui Claro que não é a água de eu beber mas é a água de fazer o resto tudo na casa Ela desce por gravidade Aqui, como eu já disse para vocês Mudei a caixa de local Estou filtrando um pouco E maravilha, viu? Maravilha Aqui a pouquinho tem água dentro de casa A casinha aqui Instalei a bomba, olha só que maravilha E a água subiu que foi uma beleza E já está servindo para guardar algum bagulho aí Agora eu vou subir lá com vocês Olha só Acredito que eu fiz Bem feitinho, né? Como não sabe muita coisa Isso aqui é a saída Que vai lá para dentro Numa pressão danada Porque aqui está bem mais alta Do que o banheiro Imagina as torneiras, né? Esse baldinho aqui eu deixei para encher a mangueira Para tirar o ar E aqui é onde sobe, olha Olha a água caindo aqui, quer ver? Olha Não vai dar para você ver Porque eu fechei a caixa A tampa aqui Porque senão ela vai embora Mas a água está caindo lá dentro e muito Deixa eu botar aqui dentro Olha aí, galera A gente tem uma mais Maravilhosa Olha Ela chega Ali embaixo Por camidade Meu vizinho me fornece Porque o dele é mais alto Que o meu Vem lá de cima Mas onde eu vou buscar mesmo É ali, olha É só eu dar uma limpada Naquele poço Eu vou trazer dali Aí vai ficar Até no ponto de beber Mas por enquanto é aqui Sobre para a caixa Com aquela bomba E aí depois Ela desce Para casa Para casa E também para a alegria Da mulher, né? O pessoal meu Estão chegando hoje Aqui à tarde É A mangueira O cano dessa aqui Que ali engata Na instalação Do barraco E vai-se embora Ainda não liguei nada não Vou arriscar aqui Abrir o registrozinho aqui Eu vou abrir aqui Eu vou ver Que trem Que vai virar isso aqui Se tiver coisa errada Vai virar um piseiro Aqui dentro agora Viu? Vamos ver como é que está isso aqui Vamos ver Ó Ó Ó Olha o barulho Da pressão Olha a pressão Olha aqui Rapaz Iuhu Aleluia É vocês aí Do canal Do sítio Terra Viva Com os incentivos De vocês É que a gente Vai lutando aqui Vencendo Olha só Que maravilha Ó A água está chegando Com uma pressãozinha Até boa Vou fechar Aqui eu vou instalar A pia, né? Agora Só falta eu ver Se ela vai jogar No chuveiro Eu não instalei o chuveiro Mas eu botei uma torneira Ali para não ficar vazando Vamos ver, né? Olha só Se sair água Nessa torneira Vai dar certo Para o chuveiro Vamos ver Pronto Está com muita pressão Não vou tirar Porque Senão vai sujar tudo aqui Mas está aí, ó Muita felicidade mesmo Graças a vocês aí Que tem me incentivado Muito Então está aí Muita felicidade mesmo Graças a vocês Graças a Deus Primeiro Depois a vocês Por estar aí Me incentivando Sempre me incentivando Então agora Eu vou ter um tempinho mais Para poder correr atrás De arrumar aqui As coisas no sítio O capim E tudo E aí A esposa Quando estiver comigo Não vai Não vai estar sofrendo E nem eu vou estar correndo Para pegar baldes D'água daqui Dali Mas está aí Funcionou Que é uma beleza Maravilha Não deu vazamento Em campo nenhum Agora aqui É só a gente Instalar uma torneira Aqui Para lavar carro E espirrar água E nas plantas Aqui do quintal E tudo mais E tudo mais E tudo mais E fazer acabamento E fazer acabamento De tudo E depois terminar a casa E está aí E está aí Continue comigo Incentivando Criando também Todo Brasil E todo mundo Que nos acompanha Até o próximo vídeo E aí E aí E aí